Faz silêncio aí. Não, eu não. É meio que a minha função aqui, falar besteira. Vamos de match. Temos aí clima de Halloween, né? Tipo roupinha de fogo e tal, esqueletinho, mas isso aí precebe. Começamos com meia vida já doente, foi pro buraco. Já foi embora. O reset será? Ups, tentou uma coisinha ali, não funcionou. Cara, 1 a 0 já, foi dos fights. Não, era a função do Charter. Já foi embora até. É o castigo, né? Eu quero de ficar narrando o turnê quando perto, tal coisa. Por enquanto aí, a gente tá sofrendo pra conseguir causar algum dano. Tentou ali fazer alguma coisa, não deu o down jab, que tá acontecendo. Curso do Bop é. Não é aquela coisa, né? Tem experiência com Tekken Force e tal. Bom punish, não deixa eu passar a oportunidade. 7-7-2 pegou em cheio, B1 pegou no chão. Uh, Kankan, mas tá um pouquinho fora do eixo, mas conseguiu adaptar pra quebrar o chão. Resetinho, muito bem feito. Mas tinha o Okizeme. Okizeme social, nosso Okizeme. E vamos de 1 a 1. Já começamos com o backdash, backdash de urso, é sofrido. Alô, frames, voltem. Olha isso. Ah, tava em float por algum motivo aí, não conseguiu fazer o combo certinho. Escolha foi muito boa pra conseguir tirar o urso do caminho. O caminho é no chão, no caso, né? Conseguiu F4, bom punish. Tentou apertar botão ali no F4, no hit. Vai doer bastante, já doeu. Tentou o Okizeme de novo. É o sweep na parede. Vamos descer. Meu Deus, por que que isso funciona? Não funcionou. Foi só falar também, mano. Só o narrador transcendendo o espaço-tempo. Pouquinha vida ali do Westfights agora. Tá em rage, pode vir o reset. Eu vi o tutorial de urso. Pois é, eu esqueci o tutorial de urso. Eu também já apanhei pro urso aí. Com o din, inclusive. Por enquanto, a empty tá conseguindo fazer funcionar. Conseguiu o B2-1 ali. E 2x1 pro empty agora. Voltando no jogo aí, tá na dianteira. Primeiro round foi um perfect, mas... Tem que ganhar 3, né? Vamos pra paredinha. Bom carry ali, mas não conseguiu fazer um combo de parede. Tentou pressionar com o electric. E o outstanding em 2. Só apertou, tentou o B1 pra quebrar o chão. Não funcionou. Faz uma distância ali. Tentou estepar ali no outro. DB2. Nossa, defendeu, mas não conseguiu. Punish, deu hop e kick. O resultado foi o mesmo. Caramba, dá pra usar isso em combo. Aquela navegada quadrilada. Arrabada, né? Vamos combinar. Bom punish ali. Conseguiu lançar. Sendo que essa hitbox não é muito boa, mas tá valendo. Conseguiu defender o toe kick, mas não foi o suficiente. Será que finaliza agora? Vamos pra parede. Será que finaliza lá? Soco no chão. Não sei se não tá fazendo carry alguma coisa. Tá valendo. Tem uma tonelada de sala inútil assim. Na lista. A gente só faz três vagos somente pra não ficar entrando agente a mais. Vai ficar tranquilo. Aí se não aparecer do mesmo jeito, daí a gente vai resolver, né? Tentar, pelo menos. Começamos aí com a pressão toda do Empty. O Web Spide estava tentando fazer um poucozinho com o DF4 ali. Um poucozinho de 12 só pra manter a distância, mas não tá dando muito certo. E deu um soco no chão ali o Empty. Tentando ali um splat, quem sabe, conseguir sair pro lado. Boa defesa. Bom punish. Tá positivo agora. Toma as mãozinha ali, o D4. Bastante life lead do Empty. O Web Spide pode fazer um reset com o Kumar. Bom punish. Tentou fazer um uppercut ali do Urso, mas o pushback é menor. Alcança tranquilo também. Tentando muito. Que paute ali. Cada um com seu DF4, né? A perninha direita. Controlador de neutro. Tentou lançar ali. Vai que funciona. Que pautezinho bom até, né? Se pegar beleza, se não pegar beleza. Conseguiu o hookfist agora. Chegou uma na parede? Não, não chegou porque a perninha é curtinha. Não alcançou ali. Headbox e Tekken. Olha esse Perry meu amigo. Ele tava preparado, hein? Escolheu o Jin só pra fazer isso. Certeza. Só que tem um problema de side switch porque o bichinho é muito grande. E quem sabe no Tekken 8 isso muda, né? Dizem que os modelos são refeitos do zero lá. Tentou só um pouquizinho. Tentou um delay ali. Fez o 2-1. Não era punível, mas... Tava levando aí um a um. Pessoal, mais alguém que não tá tendo match aí. Não tão jogando de jeito nenhum. Manifestem-se aí se o opponent não apareceu. É porque já tá na hora. Já faz bastante tempo. Se mudar, perde a graça. Concordo parcialmente. Tem que ter uns memes aí, umas coisas. Consegui mais um lowzinho. E counter. Lãozinho lança agora. Conseguiu launchar o spider. Será que ele consegue deixar? Vai deixar no raid. Tentar algum reset talvez. Tentou ali. Não funcionou. Não teve punish. Ficou bem rápido, hein? Vou indo pra trás. Táticas incomuns. Confundiu o apolente essencial, né? Confundiu até o narrador. O que tá acontecendo aí, meu povo? Conseguiu. O lowzinho tirou dali. Tentou, quiser mais uma vez. Lembrando que a posição do urso determina o kick ele vai bater. Se vai vir mid ou vai vir low. Olha isso! Wave dash, wave dash, wave dash. Foi pro lowzinho. Até eu achei que ele não ia fazer nada ali. Faltou dois segundos. Começou a virar com os pouquinhos de cada vez. Conseguiu o hop kick. Captou um pouquinho o combo que tá fora do eixo. Opa, faltou o resto ali. Uh, teve o toe kick e o ifado, mas não conseguiu o punch. Olha o low parry. Tamo na parede. Se quiser. Não, fez o combo de urso aí específico. Lembrou dessa vez. Um, dois, três pra kankan. Pega. Posição ruim para os parys aí. Não tem muito espaço pra dar back dash. Se pegar um combo ali é parede. Vai doer bastante. Qualquer splat perigoso, mas o Empty tá deixando sonhar ali. Fez um mid mid. Como é que vem a maldade, né? Prefiro arriscar o mid. O lowzinho dói. Dá pra reagir, mas vai saber. Tamo na parede. Opa, faltou o último hit. Repunish com Rage Art. Uh, 13 frames. Será, será, será? E... É lá, meio... E foguete. 2, 0 Empty que avança pra fase 3. 2, 0 Empty que avança pra fase 3. Obrigado.